Gente, estamos aqui no centro de Itaboraí, município aqui da região metropolitana, da Integra Grande, Niterói. Gente, essa aí é a linha da São Rio Ita, dentro das Pedras Niterói, 2413. Gente, essa linha é Kissamã, Novo Horizonte, da Aviação Maravilha. Vamos ver aqui que o município de Itaboraí é dominado por duas empresas de ONG, dois grupos de ONG, o grupo Rio Ita e Fagundes, com as linhas municipais, essa é a linha 717, dentro das Pedras Alcântara. Rio Ita e a Fagundes, nas linhas intermunicipais. E as linhas municipais, a Maravilha, do grupo São Geraldo. E a Rio de Janeiro também, do grupo Rio Ita também. Então, Rio de Janeiro, Rio Ita e Fagundes, do grupo, a gente tem municipais. E as linhas municipais, da Aviação Maravilha. É isso aí, gente, é Vendo das Pedras Candelária. A opção Rio Ita. É isso aí, gente, é Pacheco Itaboraí, da Alta Aviação Maravilha. Essa linha, gente, é Itaboraí, Capo Sul, que vai entrar aqui nessa rua aqui, ó. Ação Maravilha. Isso aí, gente, é Itaboraí Alcântara, só para o Cabo Sul, gente da Rio Ita, que vai por Manilha. Fagundes, do grupo Rio Ita. Fagundes, do grupo Rio Ita. Alcântara e da Tanguá, em B33, gente. Pra ver São Rio Ita. Alcântara e da Rio Bonita, em B33. Gente, a linha Itambive esconde. Essa maravilha. Isso aí, gente. Isso aí é Lianópolis, BNH da Reta. Gente, isso aí é Marambaia Reta Nova. São Maravilha. Isso aí é... Isso aí é a pedra das pedras, gente. Isso aí é Marambaia Reta.